A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que cabe a comarca onde houve acidente de trânsito julgar a ação indenizatória movida por locadora de veículo. A locadora que recorreu ao STJ havia ajuizado na cidade onde está sediada, em Mogi das Cruzes, São Paulo, uma ação de indenização por danos materiais resultantes de acidente de trânsito. Em primeira instância, a Justiça Paulista acolheu o preliminar de incompetência e determinou o envio do processo a uma das varas cíveis do município mineiro de Divinópolis, local do acidente e de residência dos réus. Após o Tribunal de Justiça de São Paulo negar provimento ao recurso da locadora, a empresa alegou que teria o direito de escolher o foro para ajuizar a demanda, seja no próprio domicílio ou no local do acidente. No STJ, a terceira turma negou provimento ao recurso especial. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que, segundo o Código de Processo Civil, a ação de reparação de danos sofrido em razão de delito ou acidente de veículos poderá ser promovida no domicílio do autor do processo, no local dos fatos ou no domicílio do réu. Mas o ministro entendeu que essa regra não se aplica às locadoras de veículos. Belize destacou que as operações comerciais desse segmento envolvem a circulação de automóveis por todo o território nacional. Também ressaltou que o objetivo da norma é beneficiar a vítima com a redução das despesas e dos incômodos ligados ao acidente automobilístico. Legenda por Sônia Ruberti